Esses funcionários trabalham para uma empresa terceirizada que presta serviços na cozinha e copa do Hospital e Maternidade Dona Regina e ainda não receberam o salário de outubro referente ao mês de setembro. Todo mês é essa coisa, não tem previsão de pagamento. Mês passado eu faltei, um monte de funcionário faltou por causa de conta de funcionário. Aí perguntei para a gerência que o senhor ia levar a advertência, ela disse que não, que ia dar um jeitinho, porque eu não tinha condição de trabalhar. Aí ela falou, mas você se previne para o mês que vem que vai ser a mesma coisa. E aí está desse jeito, e amanhã está no que está, não sabe se ninguém vai receber hoje, se é amanhã, se é depois, sei lá quando. A preocupação dos funcionários é que nesta segunda-feira, dia 25 de outubro, é o dia que fecha a folha de pagamento para o mês de novembro, sendo que o dia de outubro ainda nem caiu na conta. Ainda de acordo com os funcionários, no mês passado foi a mesma situação. Em setembro eles só receberam o salário no dia 26, e a gerência chegou a avisar que agora em outubro seria do mesmo jeito, sem previsão e com atraso no pagamento. Aí eu penso, paga aluguel, paga energia, paga água, a gente lá está passando fome, não vou mentir não, a gente está passando fome, que já me disseram. Não, está difícil de trabalhar desse jeito. Esse outro funcionário, que também já está na empresa há cerca de dois anos, lamenta a situação precária de trabalho. O atendimento acaba ficando de péssima qualidade, né? Então é isso, o pessoal tem que ter alguém para falar pela gente, né? Tem que ter alguém para falar, alguém para lutar. Se a vigilância sanitária for lá, para ver o descaso lá dentro, eu tenho certeza que se uma firma dessa continuar é porque realmente nós estamos abandonados mesmo.